Quando às vezes te demoras E entras de madrugada Pé alto, pé quase a medo Podem já ser altas horas Para que eu fique sossegada Diz-me sempre que é cedo Podem já ser altas horas Para que eu fique sossegada Diz-me sempre que é cedo Mas se eu acaso paro Às horas a que chegaste Entre risos e cantigas Respondes-me, contes, caro Que bem-estar-te porque andaste A proteger a barriga Respondes-me, contes, caro Que bem-estar-te porque andaste A proteger a barriga Mas não me deixe iludir A crer-te no teu costume E diz-te deslealdade Não quero deslealdade